Bem-vindo de volta, galerinha, para mais um vídeo do nosso canal. Tudo bem com vocês? Esse é o nosso último vídeo desse jogo. Nós temos aqui R$ 19.017 em dinheiro e nós vamos comprar aí um novo carro para a gente fazer a disputa da próxima competição na arena que está disponível para a gente. Nós temos bastante opção de carro e o carro que a gente vai comprar é esse aqui. Esse carro aqui. Ele é um carro bastante pesado, então é um carro que a gente vai conseguir ter uma leve vantagem sobre os demais competidores, beleza? Então, não se esquece de se inscrever no canal, já mete o like no vídeo aí, deixa seu comentário embaixo e nós vamos compartilhar bastante experiência sobre jogos para smartphone, beleza? Então, mais uma vez, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Olha só, nós vamos competir na melhor pista e com mais nove carros. Vamos lá, vamos lá, vamos para cima deles aqui. Olha só o que a gente consegue fazer aqui. A gente vai mudar de câmera. A gente consegue subir no alambrado. E a gente consegue andar aqui no alambrado, está vendo? Olha só, que legal. Vamos mudar de câmera. Bom, vamos lá. Vamos enfrentar esses outros carros aqui. Olha só. Olha só. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Uma torcida aí, hein? A gente tem que ganhar. Por enquanto tem dez carros ainda. Todos eles estão em um perfeito estado ainda. Só que o nosso carro agora é bem potente, então é um carro bem forte, bem pesado. E a gente consegue destruir com maior facilidade. Vamos lá, vamos tomar distância aqui. Vamos trocar de câmera. Ó, vai, 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 vai. Aí. Vai, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Vai, vamos ficar de frente aqui, ó. Vamos para cima, vamos para cima. Vai, 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 vai. Aí. Vamos trocar mais uma vez a câmera, hein? Aí. Vamos trocar mais uma vez. Ó, tem bastante carro me atingindo aí, hein, galera? Vamos lá, vamos tomar distância deles. Quanto maior a velocidade, melhor é para atingir os carros, ó. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui já está, já, ó. Ó, destruímos um, hein, galerinha? Destruímos um. Agora só tem nove carros na competição, hein? Galera, é... Não se esquece que na descrição desse vídeo vai estar o link do jogo. Então, vai lá na descrição e baixe o jogo para o seu smartphone, beleza? Se você não sabe fazer isso ainda, pede para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão mais velho, para a sua irmã mais velha. E eles vão conseguir fazer isso para você. Nós temos ainda seis carros aí que estão brigando ainda para ver quem fica em primeiro. Destruímos um mais um, hein? Ó, acabaram de me atingir aqui, galera. Vamos sair fora aqui, para eles não atingirem a gente novamente. Apesar do nosso carro ser um carro grande e forte, é... De tanto bater, acaba danificando, ó. Se liga aí que o nosso para-choque já está todo amassado. Ó, tem só quatro carros agora, hein? Mais um foi aí no carro, ó. Mais um aqui a gente conseguiu destruir. Mais um a gente conseguiu destruir. Tem um carro na nossa cola aqui, ó. Ó, mais um. Não, ele está vivo ainda. Não conseguiu atingir, não. Ainda bem. Vamos lá, vamos lá. Esse rosa aí está bastante forte. Na torcida, na torcida. Vamos radicalizar? Ó, mais um aqui, hein, galera. Agora só tem mais um, mais um, mais um. Só tem esse carro amarelo aí, hein? Vamos lá, a gente vai conseguir ganhar. Não se esquece de deixar o like, hein? Se inscreve no canal ou para ajudar o canal. A gente vai postar bastante vídeo de jogos para smartphone. Inicialmente para os androids. Depois a gente faz vídeo aí para a Apple, tá bom? Mas a sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, hein? E aí, galerinha, não estou conseguindo... Ó, ele está atrás de mim aqui, hein? Vou fazer a curva aqui, ó. Ele está atrás de mim, galera. A gente precisa ganhar essa competição aqui para a gente ganhar o dinheiro e conseguir comprar mais caras. Olha ele aqui, ó. Vamos lá, vamos de frente para ele aqui, ó. Aí, galerinha, conseguimos vencer, hein? Bom, galera, esse foi o último vídeo para este jogo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe os seus comentários. Faça sugestão de outros jogos para que a gente possa fazer a nossa avaliação aqui, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nos nossos vídeos, ativa a notificação, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você é o primeiro a saber, ok? E vai lá na descrição desse vídeo e lá tem o link do jogo no Google Play, onde você pode baixar para o seu smartphone ou para o seu tablet, ok? Se o seu tablet for da Apple, o seu dispositivo for da Apple, infelizmente, o link da descrição não serve, tá bom? Ele só serve se for um smartphone com o sistema operacional Android, ok? Falou, galera, e até o próximo vídeo.